Atenção para a previsão do tempo, atenção para a previsão do tempo, pessoal, dia 25 de dezembro de 2023 é Natal, aleluia, é Natal, feliz Natal a todos. Meus queridos, hoje a máxima é de 29 graus, mínima de 26 graus, apenas 10% de chance de chuva e sensação térmica de 34 graus. Pessoal, vamos todos os dias orar e agradecer pela graça que é a fé. Um homem com fé tem tudo. Então vamos agradecer pela graça da fé e vamos orar também todos os dias para que as pessoas enfermas encontrem a cura. E para que o bem sempre vença, para que a verdade sempre prevaleça. Em nome de Jesus, que sempre o bem vença. Meus queridos, eu quero aproveitar que vocês entendem de tudo e perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essa plantinha aqui? Essa plantinha aqui nasceu do nada, ninguém plantou, nasceu do concreto. Ela não tem raiz, a raiz dela surgiu do concreto. Eu queria saber de você que plantinha é essa? Então me diga aí que planta é essa, por favor. Já me disseram que essa planta é bananeira, que não é? Pé de tabaco, goiameira, jaqueira, jabuticaba, genipapo, mais ficus, um tal de ficus, gameleira. Então ninguém bateu ainda o martelo para saber que planta é essa. Então eu espero saber de você que planta é essa. E aproveito também e já pergunto aqui a essa irmãzinha dela, que está aqui. Olha que linda a irmãzinha dela. Eu queria saber que planta é essa aqui também, por favor. Também a mesma situação. Vocês vejam que a raiz dela está fincada no concreto, né? Muito, muito estranho. Eu queria saber que planta é essa, por favor. Tá bom? E aproveitando que estamos falando de várias plantas, eu quero saber também essa planta que dá essa flor roxa, lindíssima. Que planta é essa aqui? Uma trepadeira maravilhosa, né? Gostaria de saber de você que planta é essa. Então é isso, pessoal. Um Natal abençoado a todos e sempre com Deus no coração. Um abraço a todos.